Perante Deus Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Deus nos assegura a compreensão para que Compreendamos os outros amparando Tanto quanto possível aos irmãos incompreendidos Deus nos concede possibilidades Um tanto maiores do que aquelas De que tenhamos necessidade Afim de que possamos socorrer Aos companheiros sem recursos Deus nos concede o privilégio De trabalhar Afim de agir por nós mesmos E para que tenhamos a bênção De substituir Aqueles que ainda não entendem A felicidade de trabalhar Deus nos sustenta de pé Aguardando a nossa cooperação Destinada a reerguer Os irmãos caídos Deus nos releva às faltas Na certeza de que aprenderemos Igualmente A perdoar As ofensas e os erros Alheios E Deus não sai do silêncio Para se promover Esperando Que cada um de nós Frente uns aos outros Possa também Fazer isso Assim Seja Aperto Aperto